Bom dia, hoje a gente está na segunda palestra da série. Todo mundo que está inscrito, eu mandei um e-mail para vocês ontem e acredito que deva ter algumas pessoas que não participaram do primeiro. Então, eu sou a professora Simone, uma das organizadoras desse evento, que é uma iniciativa, primeiro do componente curricular Práticas Pedagógicas Musicais 3, que faz parte do curso de licenciatura em Música da Universidade Estadual de Feira de Santana, que é um componente voltado para processos de ensino e aprendizagem de instrumentos musicais. E ele tem a parceria do grupo Estudos Contemporâneos em Música, que é o GECOM. Um outro componente, que é a Pedagogia do Instrumento, que é ministrado pela professora Mônica, que é um instrumento que é um componente que já não está mais nessa nova mudança curricular que a gente fez. Acho que é a última oferta, mas enfim. E também a gente conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Uefes, que vai estar emitindo os certificados, e por isso que ao decorrer dessa palestra, eu vou disponibilizar aqui no chat o link de acesso à frequência, e aí eu peço para vocês colocarem o nome completo, né, que é para poder não ter problema nenhum para a emissão do certificado. E lembrando que vocês só vão receber esses certificados, independente de vocês participarem de toda a série, só no término dela. Tanto os professores ministrantes, como vocês também, que estão participando como ouvintes. E hoje nós vamos ter a segunda palestra, com a participação do professor doutor Ernesto Hartmann, quem teve acesso ao currículo, viu que é um currículo bem grandinho, né, que é muita coisa, e eu vou até só pontuar algumas coisas do currículo para estar apresentando novamente o professor para vocês. Eu já conheço o Ernesto de algum tempinho, desde o Conservatório Brasileiro de Música, né, em que a gente... Melhor nem falar quanto tempo é. É, vamos ficar no tempinho, né. E a gente sempre teve essa aproximação em torno do ensino de piano, né, e também depois a gente não... Acabamos cruzando, mas não diretamente também no ensino à distância, que o Ernesto era tutor, né, acho que da UFSCar, depois eu não sei se ele ficou na UFSCar, né, e aí também depois eu tive a oportunidade de também... Eu fui tutor na UFSCar, depois eu fui coordenador do local aqui, junto com a professora Helena, do convênio que a gente fez. Ah, tá, do licemus, né? Não, licemus não, é como é... Pro licemus que depois passou a ser a UAB, é, exatamente. É. E aí também acabou que a gente se cruzou assim, porque eu também fui tutora de uma disciplina no curso da licenciatura em Música, pela UFSCar também. E, mas assim, o Ernesto, ele é professor associado do Departamento de Teoria da Arte e Música da Universidade Federal do Espírito Santo, é membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Paraná, ele realizou estágio pós-doutoral no Programa de Pós-Graduação em Música, dessa mesma, pela mesma universidade, né? E, assim, anterior a isso, ele fez o bacharelado em Piano, o mestrado em Música em Práticas Interpretativas, né, no Piano. Também tem pós-graduação em Desenho Instrucional e concluiu o doutorado em Música na Unirio em Linguagem e Estruturação Musical. dentre as coisas que estão no currículo, né? Mas, assim, o motivo do convite do Ernesto para essa temática é que o ano passado, quando todo mundo se viu obrigado a continuar suas atividades profissionais, né, nós professores de instrumento, temos que fazer essa transposição do ensino presencial para o ensino remoto, foi bacana porque o Ernesto, por essa experiência que ele teve em cursos à distância, né, de certa forma, ter essa aproximação com recursos tecnológicos, então, acredito que isso trouxe, fez com que ele transitasse com talvez menos dificuldade do que muitos de nós. Aí, o ano passado, surgiram várias atividades formativas, porque muitos de nós ficamos, assim, meio perdidos, sem saber o que fazer. E eu me lembro que o Ernesto, ele proferiu uma palestra, agora, eu não sei se foi pela Academia Cultural, não estou bem lembrada, mas uma palestra que, muito esclarecedora sobre essa transição, sobre ensino à distância, ensino remoto, enfim, e aí, nunca é demais, né, apesar de alguns de nós já estarmos voltando aos poucos para a atuação no ensino presencial, eu acho muito significativo essas considerações que o Ernesto tem para compartilhar com a gente, professores de instrumentos, estudantes de licenciatura, enfim. Então, assim, é com muito prazer que a gente dá continuidade à série palestras sobre o ensino de instrumentos musicais, e hoje, com essa temática e com o Ernesto. Então, nós vamos seguir mais ou menos a mesma dinâmica da palestra anterior, em que o Ernesto, ele vai começar apresentando a temática, e depois a gente abre para perguntas, considerações, enfim. Então, assim, Ernesto, muito bem-vindo, e agora o espaço é todo seu. Professor, o que é o Ernesto? Desculpe, esqueci de apertar, que estava ligado, eu desliguei para ela falar. Bom, muito me honra estar aqui, eu agradeço muito esse convite, tanto do ponto de vista pessoal, de conhecer a Simone há tantos anos, né, ter visitado ela na casa dela, lá na escola, enfim, ter visto todo o crescimento da escola dela lá em Teixeira de Freitas, ter acompanhado a carreira sensacional que ela tem feito. A professora Simone é uma grande articuladora, além de ser uma grande docente, é uma grande articuladora de projetos, e onde ela vai, ela agrega as pessoas e consegue fazer projetos envolvendo muita gente. E acho que um dos grandes exemplos notáveis, na verdade, foi do qual eu não trouxe exemplos por motivos óbvios, né, porque nós estamos aqui, foi justamente o projeto do GECOM, do qual em qualquer outra palestra, exceto essa, eu sempre cito e sempre coloco e sempre indico, porque eu acho que dentro das ações iniciais, naquele baque da pandemia, né, no primeiro semestre de 2020, o projeto do GECOM foi, em sobre todos os aspectos que se possa pensar, notável, porque ele envolveu, primeiro, uma articulação entre os professores da universidade, uma articulação entre extensão, ensino e pesquisa, no sentido, um bolteano da nossa universidade, né, ou seja, desse tripé do qual ela se sustenta, e, sobretudo, com uma articulação com a sociedade, pelas motivações que eu repito todas as vezes, que eu acho sensacional, porque a essência da universidade pública brasileira é que produz pesquisa, produz conhecimento, que é a ideia de que a sociedade veio até a universidade para perguntar, e agora nós fazemos o quê? Como é que a gente pode dialogar? Ou seja, a universidade é uma referência ainda sobre, não sobre um saber que vem de cima para baixo, mas uma referência de, olha, nesses lugares existem pessoas sérias, existem pessoas que pesquisam, não é só gente que não tem o que fazer, não é vagabundo, etc., como muitas vezes a gente vê em alguns discursos por aí. Ao contrário, aqui a gente trabalha, a gente faz coisas sérias, e a gente tem muita coisa para mostrar de experiências que a gente já fez, tanto do que deram certo como os que deram errado. Para quem trabalha em educação à distância, sabe que muitas coisas que a gente fez não funcionaram, e outras funcionaram, e outras funcionariam em determinadas circunstâncias, e outras funcionariam em outras circunstâncias. Como dizia a própria professora Helena Nunes, a gente precisa, nessas circunstâncias, ter tolerância ao caos. É uma frase que ela falava, repetia muito, e que é uma frase bastante importante. Bom, nesse sentido, eu trouxe, inclusive, eu fiz questão de recuperar o PowerPoint que eu tinha usado nessa palestra mesmo que a professora Simone citou, que foi, se não me engano, em junho ou maio de 2020, no ano passado, e ao rever esse material, eu achei uma coisa interessantíssima, porque eu vi quantas coisas estavam desatualizadas que já não tem mais sentido nenhum. Então, por exemplo, o panorama que nós tínhamos naquela época era de uma série de, a maior parte das pessoas mal sabiam que existia um Google Meet, mal sabiam que existia alguma outra que o Skype poderia servir para qualquer outra coisa. O Skype era uma coisa extremamente importante naquela época. Hoje em dia, a gente tem basicamente o Zoom, o Google Meet, tem outras plataformas, o Airbuy, o Jits, enfim, várias outras, mas usar essas plataformas de uma maneira cotidiana era algo muito estranho para as pessoas. Então, assim, a ideia da tecnologia, e eu vou começar contando uma historinha sobre a tecnologia e sobre uma faceta pouco conhecida da educação à distância no Brasil, para a gente refletir um pouco sobre a ideia de como a tecnologia deve ser ao mesmo tempo transparente e ela deve modificar a nossa linguagem e as nossas práticas, para que a gente possa adaptar e tirar o máximo possível de proveito do que a gente tem e tentar minimizar as dificuldades que sempre existem em qualquer tipo de canal. A gente acha, ah, nós estamos dentro de uma aula presencial da qual algumas nós vamos voltar, a maior parte das universidades já está programando uma volta, pelo menos, às atividades práticas em breve, mas a gente sabe, e isso acho que estava muito claro para todo mundo desde o início da pandemia, que duas coisas iriam acontecer, primeiro, uma transposição do ensino presencial para a telinha, que seja o que a gente chama de ensino remoto ou emergencial, enfim, com os diversos nomes que foram dados, acho que na Unirio foi dado o nome de ERE, alguma coisa assim, aqui foi dado o nome de EARTE, enfim, e que isso iria acontecer, sendo que isso não é exatamente o que a gente entende por educação à distância, nem os trabalhos que nós fizemos ao longo do tempo, o professor Jorge está aí, ele é testemunha disso, ele coordena, e que quando nós voltássemos, não importa se passou dois anos, se passou dois meses, no caso nós estamos chegando quase a dois anos, nós nunca mais íamos voltar da mesma maneira, porque as coisas mudaram, o mundo é outro, o mundo é muito diferente. Tem uma citação do Robsbawm muito interessante, que ele disse que o século XX foi a era dos extremos e ao mesmo tempo é o século curto, que é o segundo nome do século XX, ele começa com a Primeira Guerra Mundial e ele termina com a queda do Mundo de Berlim, ou seja, ele começa na década de 10 e termina na década de 80 ainda, mesmo no último ano, ou penúltimo ano. E o século XX, para ele, começaria com a queda das torres. Eu não sei se no futuro um historiador que possa pensar, parecido com o Robsbawm, que possa até usar a forma dele, uma metáfora, possa dizer se começou realmente com a queda das torres ou se começou com a pandemia. Enfim, porque é uma revolução completa na vida de todo mundo, tanto do ponto de vista de saúde, quanto do ponto de vista de uso das tecnologias e as consequências naturais de ampliação desses recursos tecnológicos para toda a população, para o máximo de pessoas que consigam atingir. Então, vou começar aqui a apresentação. Estratégias de AD ensino instrumental de música. Eu usei exatamente este PowerPoint. O máximo que eu puder usar daqui, eu vou aproveitar. Então, a gente começa com uma problematização e delimitação. Eu acho que a grande pergunta, ou o que eu chamo da pergunta de um milhão de dólares, como conduzir uma aula de instrumentos de caráter formativo no nível do bacharelado de forma suprida as necessidades dessas disciplinas nestes cursos? Igualmente, a questão se põe a outras disciplinas de caráter prático da música, que a priori dependam do que denomina-se na literatura modelagem física e que dependam de recursos sensoriais não necessariamente otimizados ou mesmo possíveis através da mediação tecnológica disponível. Bom, essa colocação estava lá atrás. Muita coisa já mudou. A Universidade de Quilmes, na Argentina, já desenvolveu uma plataforma que permite ter um baixíssimo nível de latência e que permite que você transmita som quase que simultaneamente. Então, isso já foi um grande avanço. outro grande avanço foi o próprio Zoom, o Meet, todos os recursos que foram sendo adicionados, que a gente sabe que se a gente comparar eles a um ano e meio atrás e o que a gente tem hoje, como essas plataformas também começaram a crescer para atender as demandas que começaram a surgir, inclusive as demandas de músicos. EAD envolve uma grande equipe, quer dizer, educação à distância, não ensino à distância, para planejar, gerir, desenvolver, implementar e avaliar os cursos. Envolve polos, acordos com governos municipais e estaduais, além de instituições parceiras. São programas de grande complexidade em todas as suas dimensões, geralmente geridos pelas Secretarias de Educação à Distância das Universidades em parceria com as Secretarias de Educação dos Municípios e Estados. Assim funciona, com os polos e assim foi. Três grandes experiências na área de música realizadas nas instituições de ensino superior federais, todas em cursos de licenciatura em música, não houve nenhum em bacharelado, dentro dessas que eu estou falando aqui, subsidiadas pelo governo federal. Através dos programas ProLICEM e o AB, o Decreto 5.800, 2006, do MEC, que era o ProLICENCIatura e a Universidade Aberta Brasil. A experiência da qual eu falo, eu tive uma experiência inicial na USCAR, muito interessante, que justamente foi uma experiência como tutor, em que eu entrei em 2007 e, quer dizer, no processo seletivo de 2007, foi o primeiro, né, para abrir o curso, o curso começou em 2008, então eu consegui trabalhar em 2008, no primeiro semestre, como tutor de linguagem musical. Eu saí porque ninguém conseguiu me responder uma série de perguntas administrativas, na verdade, na verdade, não foi culpa da USCAR, porque era tudo muito novo, que eu passei a ter uma DE dentro da UFIS, uma dedicação exclusiva, então eu não sabia se eu podia acumular aquela bolsa ou não, então eu tive que pedir desligamento. E, curiosamente, seis, sete meses depois, eu conheci a professora Helena, porque estava sem coordenador aqui para a Universidade Parceira desse consórcio que nós fizemos, entre a URSS, a UFIS, a UFBA e a UNIR, que foi entre 2007 e 2012. E aí ela entrou em contato comigo e eu falei, não, eu tenho muito interesse, eu só, aí eu expliquei para ela a situação, que eu tinha largado a tutoria e a bolsa, e aí a gente começou a trabalhar junto nesse projeto, que foi muito interessante. O povo daqui do Espírito Santo é na cidade de Linhares, que é uma cidade grande aqui no norte do estado. a UFSCar 2008 foi a 2013 e a UNB 2007 e 2013, foram bons, outros projetos, assim, pioneiros dentro desse sentido, falando em termos de universidade pública. Então, aqui a gente tem uma estrutura geral, que não necessariamente é a estrutura de todas, mas basicamente como é que funciona? Você tem uma coordenação e aí você tem que ver que tem uma equipe toda funcionando. Você tem uma equipe de design tecnológico, você tem uma equipe de professores conteudistas, você tem uma equipe de design gráfico, você tem uma equipe de design instrucional, você tem tutores presenciais, tutores virtuais, aí você tem polos municípios, ambientes virtuais e você tem os discentes. Então, essas linhas, elas vão mostrando como é que essas mediações, essas interações vão acontecendo, né? Claro que a coordenação, principalmente da UAB, estava muito próxima dos alunos, a professora Helena foi várias vezes aos polos, ela ia com muita frequência, mas, essencialmente, aquele contato instantânea justamente com o tutor, às vezes nem tanto com o professor conteudista. A gente tinha um programa para a gente fazer o CIPs, que eram seminários integrados, em que a gente, uma vez por semestre, ia, passava uma semana inteira lá, levava dois professores de cada vez, e ia rodando pelos polos, e aí a gente tinha um contato, uma interação com os alunos, mas aquela interação cotidiana realmente era com os tutores, tanto os virtuais quanto os presenciais. de acordo com a doutora Edmeia Santos, que é uma boa pesquisadora sobre esse assunto, do PPG de Educação, do Programa de Pós-Graduação de Educação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, EAD, ensino individual, ela define da seguinte maneira, e essa é uma definição bem interessante, existem outras, mas essa que eu trouxe aqui, ela já dá conta bastante da situação. EAD, ou seja, ensino à distância, é um ensino individualizado, não presencial ou semi-presencial, sem participação dos educandos em atividades coletivas. Ela chama de ensino remoto a transposição da agenda presencial para a internet, e como ela mesmo coloca, emergencial, não desejada, é o que deu para fazer durante esse período aí que nós tivemos. E ensino online, já seria, vamos assim dizer, um upgrade da EAD, quer dizer, um ensino não presencial, onde ocorre interação entre alunos e professores, desejado. Então, dentro de todas as teorias sobre educação à distância, a ideia de interação, que já é uma ideia muito antiga, a gente fala sobre isso do ponto de vista teórico desde a década de 80, no modelo de Moore, por exemplo, em que você tem a ideia de interação entre os atores. Eu tenho uns slides à frente, talvez se a gente for entrar um pouco mais nisso, a gente pode discutir. Então, eu quero falar sobre um breve histórico da EAD no Brasil para a gente fazer uma reflexão aqui. Educação à distância, ensino à distância, são conceitos relativamente novos. Porém, essas ações remontam ao mais remoto passado, dependendo da amplitude que se dê aos conceitos de educação e ensino. Para além de uma ferramenta poderosíssima de comunicação, a escrita também rapidamente se operacionalizou como ferramenta de educação. Considerando que a escrita é tecnologia, pode-se argumentar que desde que existe escrita, existe educação à distância, uma vez que o receptor da mensagem não necessariamente está na presencialidade do edensor. Então, alargando esses conceitos, a gente pode pensar basicamente até o início da escrita como a ideia do que seria uma educação à distância. Dessa forma, é erróneo associar a EAD ao advento da internet e, sobretudo, ao smartphone, uma vez que ações similares às que presenciamos hoje já ocorrem na humanidade há milênios. todavia, novas ferramentas como o livro, o rádio, a televisão e, mais recentemente, a internet promoveram radicais mudanças na veiculação do conhecimento e na forma de pensarmos educação e ensino, moldando o comportamento das sociedades que delas usufruíram. De acordo com o Alain Blor, o rádio educativo no Brasil teve seis fases. Vou falar um pouco do rádio, porque o rádio foi um veículo de EAD muito interessante no Brasil. O início da radiofusão com a inauguração da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro em 1923 e que perdura até 1928 com a proliferação de diversas radioescolas. De 1929 até 1940 com a consolidação desses radioescolas e a criação de redes educativas. De 1941 a 1966 com a expansão em direção ao interior do país e a ampliação do eixo Rio-São Paulo. Muito parecido com o que a gente está a ver, né? Da ideia até estava conversando com o professor Jorge um pouco antes de começar, a ideia de interiorização, a fase do regime militar de 1967 a 1979 com a centralização no Estado e emprego para fins educativos e de preparação ao trabalho e a criação de certos centros produtores regionais e introdução de uma postura científica norteando todas as fases do processo diagnóstico planejamento produção veiculação recepção de ofertas educativas via rádio fizeram o diferencial deste período e nos colocavam em igualdade com outros países mais avançados quanto a teleeducação via rádio. De 79 a 95 se caracterizou pela inauguração das FM educativas e a forte aporte em meios massivos de educação além de uma maior interação entre as emissoras e o sistema e a atual desde 1995 consolida o compromisso de radialistas com a educação ampliando-se as ofertas radiofônicas educativas agora também pelas rádios comunitárias. paralelamente a isso a televisão ganhou espaço desde a década de 60 popularizando-se e tornando-se objeto de consumo em massa a partir de 1980 tendo diversos programas educativos sendo um dos mais famosos e longevos do telecurso segundo grau. De qualquer modo interessa observar que cada uma dessas tecnologias requeriu a construção de sua própria linguagem adequada à natureza e à dinâmica do veículo. A linguagem do rádio é diferente da televisão com catenal de vídeo simultaneamente. Todas essas linguagens não foram superadas pela internet e sim inclusas nela pois há o streaming pois, desculpa saiu errado ali de documentários ou aulas os podcasts e a própria linguagem da internet essa mesma multifacetada além das linguagens específicas das redes sociais. Mesmo hoje em 2021 temos a convivência de todos esses veículos que podem ou não ser integrados na plataforma da WWW ou web. em um aspecto do conceito podemos atrelar o início da EAD no Brasil com o início da radiofusão em 1904 quando o padre Roberto Landel de Moura recebe três cartas patentes do escritório de patente de Washington telegras sem fio telefone sem fio e o transmissor de ondas até a transmissão sonora sem fio era um grande desafio tecnológico que estava sendo superado pela ciência portanto a invenção do rádio estava para aquela época o que a popularização da internet estreve para os tempos modernos em termos de avanço e modificação das práticas cotidianas foi Reginaldo Fessenden quem desenvolveu a estrutura básica do processo de transmissão em amplitude modulada a AM onde a onda sonora era sobreposta de rádio transmitida a um receptor ficando deixado apenas com o som desta forma foi possível transmitir a voz humana com sons e música abrindo os caminhos logo pensados para esta nova tecnologia de ferramenta educativa de longa distância permitida justamente pela amplitude modulada contudo com o crescimento das cidades e a facilidade da amplitude modulada de ser perturbada por interferências a FM se tornou padrão pois era menos sujeita a interferências e tinha uma qualidade de áudio muito superior não obstante seu maior custo de manutenção e seu menor alcance aproximadamente 100 quilômetros a partir dos anos 90 as rádios foram progressivamente se tornando digitais e atualmente praticamente não existem mais rádios profissionais AM no país pois há pesada taxação sobre elas foi inclusive uma política de governo de fazer isso isso terminou agora nos anos 2010 2012 alguma coisa assim dessa política de mudar de obrigar as rádios a ficar a FM então você vê que a ideia mesmo entre o AM e o FM dentro do rádio já fez uma diferença enorme entre uma conseguia ter um longo alcance mas uma qualidade inferior a outra conseguia ter um curto alcance mas uma qualidade superior de áudio o que permitia por exemplo inclusive aulas de música como já aconteceu e aulas de instrumento como já aconteceu de aula de piano se não me engano eu não tenho certeza se ela foi feita em AM ou FM mas aconteceu isso na década de 50 por exemplo no Rio de Janeiro um importante marco na história das rádios de fusão ocorreu na véspera do Natal de 1906 quando o som de violino e pequenos trechos da bíblia foram transmitidos de uma estação em Bret Rock, Massachusetts para a costa norte-americana sendo captada por navios essa é considerada a primeira transmissão eficiente da história e marca o início da radiofusão você imagina o que isso foi no início do século XX a mesma coisa que a gente tem hoje na internet você está conversando com alguém que está na China que está na Austrália enfim do outro lado do mundo no Brasil o rádio já nasce com a proposta de ser um meio educativo principalmente após as concessões cedidas ao padre Landel dois anos antes desse evento nos Estados Unidos ou seja a ideia do rádio já vem com essa ideia de educação de ampliar a educação para interiorizar chegar o mais longe possível porque aí quando está se falando disso está se falando de rádio de amplitude modulada a primeira transmissão oficial do Brasil só ocorre em 22 na exposição internacional do Rio de Janeiro promovida pela Washington House e a Western Electric que instalaram no Corcovado uma antena o conteúdo dessa transmissão foi um discurso do então presidente da república do Capitão em Aparela em Serra Fluminense e até mesmo em São Paulo essa transmissão levou o cientista Roquete Pinto a afirmar que eis uma máquina importante para educar o nosso povo e isso cai junto dentro daquele projeto modernista temos que lembrar que o ministro do Distrito e Suporto da Educação naquela época era o Gustavo Capanema então existia um projeto modernista no Brasil que envolvia inclusive um projeto político de educar o povo de fazer civilizar o Brasil o próprio Roquete Pinto buscou convencer o governo federal a adquirir os equipamentos porém sem sucesso se viu forçado a propor seu projeto à Academia Brasileira de Ciências onde obteve sucesso de posse dos equipamentos em 20 de abril de 23 ele e o engenheiro francês radicado no Brasil Henrique Morisi fundaram o Rádio Sociedade do Rio de Janeiro que tinha como mote trabalhar pela cultura dos que vivem em nossa terra e pelo progresso do Brasil a partir de 36 a fundação educativa do rádio tornava-se oficial Roquete Pinto doou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro ao MEC mediante a promessa de que seus ideais ao fundar uma emissora seriam preservados nascia assim o sistema de rádios educativas no Brasil com a intenção de produzir programações educativas e populares contudo os conteúdos acabaram por ser elitizados uma vez que o conceito da cultura englobava essa perspectiva dentre os programas educativos figuravam de literatura francesa literatura italiana portuguesa e até mesmo de piano apesar do interesse de Roquete Pinto em produzir uma programação de acesso fácil à maioria da população com o rádio ajudando a resolver o problema educacional do país as condições de acesso existentes na época faziam com que o novo veículo refletisse um nível de cultura compatível com o da elite os privilegiados ouvintes de então ou seja mesmo o rádio que hoje é uma coisa de extremo de facílimo acesso é um instrumento de elite naquela época como qualquer recurso tecnológico que é inovador e que está começando a aparecer agora mas a longo prazo ele acabou sendo popularizado e hoje em dia ninguém discute se o rádio é um aparelho de elite ou não como a televisão também de certa forma em 1933 é criada a Rádio Escola Municipal do Instituto Federal que é a Interagir de Janeiro sob a coordenação do Judício Intelectual Educador e Escritor Anísio Teixeira como fator de inovação essa rádio permitia através do telefone um contato direto entre a emissora que permitiu ao ouvinte o estabelecimento de um novo paradigma de linguagem e consequentemente uma didática especial específica para o rádio ou seja até então a linguagem do rádio só permitia uma via de comunicação que era do locutor que era da estação de rádio chegar até alguém então esse processo educativo era um processo totalmente unidirecional a partir do momento que o telefone também começa a se ampliar um pouco mais você passa a ter uma interação ou seja as pessoas podem ligar de volta para a estação preocupada em manter o contato com os alunos a estação distribuía folhetos de esquema das lições que eram enviadas antes das aulas radiofônicas pelo correio as pessoas inscritas os alunos por sua vez enviavam à emissora trabalhos relacionados com os assuntos das aulas e mantinham contato com a emissora por carta telefone e até mesmo visitas o que obviamente limitava o alcance dessa educação de ciência mas como nós estamos pensando aí bom a rádio AM ela chega até mais do que 100 km a FM que chega só até 100 km mas ainda nós estamos num raio razoável não estamos falando de coisa internacional mas nós estamos em 1933 neste mesmo período pode-se dizer que surge pela primeira vez o conselho de AD no Brasil introduzido pela fundação do Instituto Rádio Monitor em 1939 do Instituto Universal Brasileiro que inicia suas operações em 1941 e da universidade no ar voltada para a formação continuada de professores do ensino secundário em 1947 sistemas S organizam os primeiros núcleos de estudo similares ao conceito atual de polo para orientação de trabalhadores através de material previamente elaborado e com debates mediados por um professor presente muito próximo ao modelo de tutoria presencial na década seguinte o movimento educacional brasileiro MEB e o projeto Minerva compuseram o panorama de destaque dentre os principais programas de alcance nacional dentro do contexto disponíveis com a extinção do projeto Minerva o governo militar inicia um programa de ações pontuais com o projeto Mobral Movimento Brasileiro de Alfabetização após o fim do governo militar que um long hiato entre meados de 80 e 90 surgem novos programas desenvolvidos pela Secretaria de Educação à Distância como a Rádio Escola que desenvolvem ações que utilizam ou seja secretarias são detalhes Secretaria de Educação desde a década de 80 muito antes do advento da internet no Brasil para o aprimoramento pedagógico de comunidades escolares o desenvolvimento de protagonismo cidadãos e o treinamento de grupos profissionais de acordo com o próprio site do MEC a proposta desse programa é de usar as tecnologias para gerar melhorias sociais principalmente ampliar as oportunidades de apreensão do saber através das variadas mídias existentes o Rádio Escola é composto de três tipos de produtos de educação à distância a série do professor do aluno e do radialista o conteúdo foi composto por programas de rádio gravados em fichas cassetes ou CDs e um guia impresso com instruções de uso e sugestões de atividades pedagógicas inicialmente os kits eram enviados pelo correio sendo posteriormente disponibilizados no site do MEC para download já mais recentemente obviamente nessa primeira parte nos com o rádio desenvolveu um papel decisivo para a implementação da EAD no Brasil dentro das questões que emergem podemos destacar a progressiva necessidade para se pensar uma linguagem educacional específica para essa nova tecnologia que tinha como principais características o baixo custo do receptor o emprego da linguagem oral a mobilidade o imediatismo a instantaneidade a fácil penetração e o longo alcance quando pensado em amplitude modulada b as limitações desta mídia caracterizadas por baixa qualidade sonora e sujeita a frequentes interferências principalmente tratando-se de amplitude modulada monomodal ou seja dependente de só um canal o áudio frequentemente sujeita a concessões sendo controlada pelo estado naturalmente toda nova tecnologia quando representante de um avanço significativo enquanto ferramenta desenvolve sua própria linguagem a partir de algum modelo já pré-existente é justamente essa questão que abordaremos ao discutir as condições do ensino denominado para alguns teóricos brasileiros como conservatório o conservatorial o tutorial de modo a problematizar as condições do ensino de instrumento à distância bom eu só vou voltar aqui para aqui para essa linha a grande questão que emerge aí é o seguinte a história do rádio e depois a gente vê isso em inúmeros exemplos eu poderia estar contando a história da televisão eu poderia estar contando a história do youtube o youtube nasceu para ser um canal de televisão livre aberto pela internet para concorrer com a televisão o youtube concorre com a televisão não ele não concorre com a televisão concorrente do youtube não é a televisão porque ele achou a sua própria linguagem não obstante há coisas no youtube que duram uma hora duas horas por exemplo uma palestra como essa vai para o youtube vai ficar um bom tempo mas que tipo de conteúdo que você pode esperar no youtube o que você vai procurar no youtube o que você vai procurar hoje no instagram o que você pode procurar no facebook então cada uma dessas plataformas ela vai te ofertar e o que você pode esperar na televisão por exemplo num rádio num podcast o que você vai esperar de cada uma dessas plataformas que tipo de profundidade essas ferramentas conseguem ofertar e que tipo de qualidade elas conseguem te promover então por exemplo mesmo que hoje tudo fique gravado quando você vai pensar numa ideia de uma gravação de uma difusão radiofônica não é algo que você vai imediatamente gravar mas uma coisa que está no youtube ela fica lá por muito tempo então se você vai procurar um tutorial mais aprofundado que não vai ultrapassar vamos dizer 15, 20, 30 minutos você vai no youtube se você quer assistir uma videoaula você também pode ir no youtube mas você pode fazer isso pela televisão se você quer uma informação imediata curta e que não seja muito profunda que não envolva gráficos grandes cálculos ou qualquer outras coisas que precisam de uma quantidade muito grande de dados um podcast pode ser suficiente em que momento que você está fazendo isso você está estudando na sua casa deitado na sua cama ou na sua escrivaninha onde vem entendendo o seu sofá você está dentro de um ônibus você está dentro de um trabalho no momento em que você tem um break no trabalho em que não tem nenhuma atividade para fazer você pode estar escutando pelo seu mobile learning ou seja através do seu smartphone como você acessa essa informação então cada um cada uma dessas ferramentas tem a sua linguagem a sua característica a televisão achou uma linguagem diferente do rádio o rádio achou uma linguagem diferente do livro o youtube e a internet achou uma linguagem diferente da televisão então quando a gente vai pensar em transposição do ensino não vai funcionar nós não podemos pegar o que a gente faz dentro de uma sala de aula numa aula de instrumentos falando agora especificamente sobre o tema dessa palestra e simplesmente trazer isso para a para a internet ah então agora eu não estou aqui problemas vão acontecer o primeiro deles é o desenvolvimento sensório motor já de cara a gente não percebe isso que a tecnologia também já está começando a ultrapassar isso vai demorar até para popularizar mas por exemplo já existe tecnologia e não é de agora inclusive 99% das coisas que nós estamos trabalhando agora dentro desse panorama já existiam aí faz tempo né inclusive já existiam em literatura e já eram usadas pelos programas de educação à distância já existe tecnologia que por exemplo professora Simone aí agora nesse momento na feira de Santana seria capaz de controlar o meu braço aqui de fora de forma que eu faria isso de maneira involuntária essa tecnologia já existe né claro que teria que ser voluntária eu colocar o aparelho para que isso acontecesse não vai ser com o poder da mente né não estamos aqui não estamos falando de coisas metafísicas né mas por exemplo existem aparelhos que permitam que ela aí nesse momento dê um comando se eu colocar um aparelho que o meu braço vai levantar vai baixar então a questão esse custa caro isso está em desenvolvimento mas isso vai como um dia a panela teflon estava em desenvolvimento um dia o forno micro-ondas estava em desenvolvimento um dia o videocassete estava em desenvolvimento quem se lembra essa garotada de hoje em dia não vai se lembrar disso mas o telefone por exemplo quem se lembra o telefone da década de 80 o telefone custava preço de um automóvel você tinha que alugar um telefone você fazia um consórcio para comprar um telefone você tinha que fazer comprar ações acho que era a Telebras na época não lembro para comprar um telefone tinha empresas que alugavam um telefone para você ter uma ideia então assim hoje em dia o telefone é um problema não nenhum basicamente tem mais telefones celulares no Brasil inclusive do que habitante não sei se vocês sabem disso então assim o telefone celular é outra coisa quando começou na década de 90 lá para os 93 94 era um item de você tem um telefone celular senão você era rico hoje em dia não tem nenhum problema quase todo mundo no Brasil tem um telefone celular então essas coisas elas vão mudando e aí a gente tem que entender que no primeiro momento mesmo que aquele conteúdo seja elitizado mesmo que você tenha uma coisa com uma ferramenta isso vai mudar e vai mudar como? justamente porque aquele mercado vai começar a aparecer vai haver uma demanda para aquele mercado então aquilo vai começar a ser produzido porque quem produz tem interesse em vender quem quer vender quer vender bastante não pouco então vamos olhar quais são as características desse ensino do que nós estamos falando aí apesar de eu ter diversas críticas algumas opiniões não são minhas aqui nós vamos colocar assim o que existe na literatura por exemplo e nesse caso especificamente brasileira que tem problemas sérios a ideia do que é esse ensino tutorial conservatorial então por vezes constata-se que a prática de educadores consiste em ir fazendo tudo como já se fez trata-se de consagrar a prática de seus mestres reproduzindo-as sem reflexão trata-se de consagrar os conteúdos selecionados e organizados no livro didático independente de questionamentos na recente crítica por parte do campo da educação musical observa-se a constante menção ao suposto modelo conservatorial bem verdade que essa crítica posiciona-se no escopo da discussão da formação de professores de música para o ensino regular dentro das universidades ela de forma alguma pela própria natureza da constituição da maioria dos cursos superiores em música oriundos de fusões de escolas especializadas em música a saber conservatórios com outras escolas igualmente especializadas medicina, direito, engenharia essência da constituição das nossas universidades não se isenta de se aplicar aos modelos de ensino tradicionalmente arraigados de instrumento musical indiferentemente deles ocorrem no âmbito formal ou informal ainda hoje uma imensa maioria dos professores que atuam na formação de músicos amadores são formados precisamente nos cursos superiores justamente esse o alvo central da crítica Marisa Fonterrada em 93 escreveu as seguintes características desse ensino aproximação de um modelo de educação tecnicista tendo por objetivo a formação de instrumentistas cantores compositores e o regentes a vivência musical se dando através do contato com instrumentos musicais considerando então a música como privilégio de alguns bem dotados a dificuldade de rejeição de acompanhamento e adoção de tendências inovadoras surgidas na prática e na composição musical a forte tendência à aproximação do ideal romântico século XIX de supervalorização da música de conceito como premiações carreiras culto a personalidade colocação da música acima de outras artes e transcendente à humanidade quase que como religião isso é uma característica bem típica do século XIX mesmo compromisso com o passado que deverá através de seus valores determinar a predominância de uma forma de arte reprodutora e futura para essa autora assim como para o autor seguinte essas características constituem um sério problema para o ensino da música elas conduzem aos valores estéticos do século XIX tendo como padrão alta performance técnica no instrumento condição que deveria ser excepcional e não normatizada ao naturalizar essa condição o talento e a genialidade são supervalorizados e introjetados no discurso dos próprios professores e alunos alcançar o domínio das técnicas de execução implica um esforço físico enorme uma vez que as exigências de coordenação dos movimentos pressão digital tensão muscular e agilidade intensificadas no repertório virtuosístico somam-se as mudanças nas estruturas dos instrumentos cuja ampliação dos recursos técnicos exige um considerável preparo do executante para a exploração das novas possibilidades técnicas e musicais o modelo conservatório de ensino entretanto camufla esse esforço ao encaminhar os seus alunos nas apresentações públicas o que é enfatizado é a palavra talento para Pereira Marco Vinícius Pereira ao analisar a constituição histórica do ensino superior de música do Brasil identificando as seguintes características do ensino profundamente ligadas à instituição conservatorial o ensino aos modos do ofício medieval professor entendido portanto como mestre de ofício e exímico conhecedor de sua arte o músico professor como objetivo final no processo educativo artista que por dominar a prática de sua arte torna-se o mais indicado para ensinar o individualismo do processo de ensino o princípio da aula individual com toda a progressão do conhecimento técnico-teórico girando em torno da condição individual a existência de um programa fixo de estudos exercícios e peças orientados do síntese para o complexo considerados de aprendizado obrigatório estabelecidos com meta a ser alcançado e o poder concentrado nas mãos do professor apesar da distribuição dos conteúdos do programa se dar de acordo com o desenvolvimento individual do aluno quem decide sobre o desenvolvimento individual é o professor a música erudita ocidental como conhecimento oficial a supremacia absoluta da música notada a abstração musical a primazia da performance prática instrumental vocal e o desenvolvimento técnico voltado para o domínio instrumental vocal com vistas ao virtuosismo a subordinação das matérias teóricas em função da prática o forte caráter seletivo dos estudantes baseado no dogma talento inato de fato o modelo francês estabeleceu consolidou o paradigma de ensino musical século XIX que consistia na divisão clara especializada disciplinar do campo de música em teoria e prática somado a isso seu projeto ideológico tinha como uma das principais metas a transmissão e cristalização do saber musical erudito europeu centrado nos valores simbólicos de monumentalidade e sacralização da arte materializados no virtuosismo da execução musical e na hierarquização das funções profissionais agora segmentadas se divisão regente compositor cantor o músico como um todo não existe mais colocando os compositores no mais alto pedestal devido a tradição ocidental derivada do platonismo em particular da república de se valorizar mais o trabalho intelectual cognitivo ou manual os regentes atividade recente devido a formação dos grupos orquestrais modernos em segundo plano e por último os instrumentistas outra implicação de extrema relevância é o papel da leitura do código da partitura enquanto pré-requisito para a execução musical como elemento validador e legitimizador do conhecimento musical a respeito do ensino tutorial a descrição de algumas modalidades por gônus é bastante clara o método individual tutorial que se caracteriza pelo fato do professor mesmo tendo vários alunos ensinar cada um deles individualmente privilegiando assim uma relação individualizada mestre aluno modelo medieval do artesão eu particularmente não vejo muito problema nesse modelo eu acho que você pode variar e ter outras alternativas mas eu não acho que mereça uma crítica específica a este modelo o método monitorial ou mútuo que utiliza os próprios alunos como auxiliares do professor permitindo desta forma alcançar um número de alunos do que no método individual esse método pedagógico cuja formulação é normalmente atribuída a Andrew Bell e Joseph Lancaster foi amplamente utilizado no ensino público de primeiras letras bem como nos conservatórios de música ao longo de todo o século XIX tem sido aplicado no ensino de instrumentos musicais um método misto que constitui uma mistura entre o método individual e o método monitorial reunindo assim as vantagens de ambos o que permite uma organização em classes mais homogêneas uma maior otimização do tempo e uma organização dos conteúdos por níveis de aprendizagem e o método simultâneo no qual o ensino dado pelo professor não se dirige a um único aluno a vezes como acontece no método individual mas sim um grupo alargado de alunos os quais estão tratados como se fossem um só aluno permitindo dessa forma aumentar a eficiência do arte ensinar possibilitando o atendimento de um muito maior número de alunos na escala de várias dezenas de alunos de vez bom eu acho que eu vou até parar essa para a gente poder até abrir as perguntas eu acho que eu vou usar mais um pouco a frente eu ainda tenho um eu estou no slide 31 tem 145 obviamente não tem nenhuma proposta de colocá-los todos aqui mas para fazer uma explicação explicação porque eu acho que aqui os fundamentos do que eu queria falar eu acho que eu já mostrei ali a gente pode agora discutir um pouco sobre isso é evidente que aí que nós estamos falando sobre uma questão quando a gente fala até sobre hibridismo eu acho que as práticas educacionais precisam repensar também a questão do hibridismo a ideia de você não ter um contato físico com um aluno ela não é apenas na educação à distância não ela pode acontecer numa educação presencial e isso aconteceu vamos relembrar no início dos anos 2000 tanto na Inglaterra principalmente nos países saxônicos uma ideia que tem uma relação com o corpo muito diferente do que nós temos no Brasil alguns professores não tinham mais a possibilidade de ter o contato físico com seus alunos a ponto de isso ser considerado assédio então diversos artigos e diversas discussões emergiram nesses países sobre como é que eu vou dar uma aula de instrumento como é que eu vou dar uma aula de dança como é que nós vamos trabalhar a educação física se eu não tenho a possibilidade do que a gente chama da modelagem física então começou a se discutir se existia essa possibilidade muito antes da gente estar pensando em ensino não tinha nada a ver com educação à distância era uma questão na presencialidade e algumas coisas foram pensadas naquele momento uma delas é que a modelagem física é na verdade 20% de tudo que a gente trabalha então começaram a se conduzir várias pesquisas para poder chegar a essa conclusão e viram que olha tem outras coisas que são muito importantes então eu acho que a grande questão sobre a aula de instrumento que todo mundo sabe do que se trata por isso que eu até nem trouxe tantos exemplos eu trouxe nem até agora que ela não diz respeito à ideia de que você vai transpor se você vai pegar uma aula que você dá você vai tocar para o aluno o aluno vai repetir você vai falar duas ou três palavras etc ela não vai funcionar dentro dessa linguagem ela pode funcionar no presencial mas ela não vai funcionar nesse linguagem então você tem que se adequar às ferramentas da EAD as quais nesses outros cento e poucos slides que eu li eu aprofundei você tem o que? Wix você tem chats você tem você tem possibilidade de você fazer até gravar vídeos e você tem uma coisa muito importante hoje em dia que é a ideia do vídeo tutorial que geralmente a plataforma ideal dele está dentro do YouTube e aí o que acontece a gente tem que rever essa relação entre a ideia do ensino principalmente aí cabe a crítica ao ensino tutorial individualizado porque hoje em dia o aluno ele não vai chegar mais para você e você vai definir para ele o que ele vai fazer não ele vai na internet ele vai procurar se você passar uma peça antes dele até lembrar da informação que você deu durante a aula ele vai no YouTube e vai procurar um tutorial para tocar aquela peça e ele vai achar porque hoje em dia tem tutorial para quase tudo enfim então ele vai achar e ao trazer isso ele vai trazer o que aquele tutorial tem então questões que vão emergir sobre isso que a gente colocou tanto no nosso livro quanto em alguns outros artigos que já vem aí acontecendo há algum tempo tem um artigo da professora Isabela Pavão que ela falou muito bem que ela ficou chocada quando descobriu o aluno dela estava tocando a peça e quando ela olhou ela falou não é bem isso que está escrito essa relação ah não professor tem um tutorial maravilhoso na internet que ensina a tocar peça então o papel do professor primeiro é promover uma mediação que é um problema muito sério dentro dos cursos de bacharelado e aí quando eu estou falando dos cursos de bacharelado desse modelo de ensino em que se você entra por exemplo eu fiz duas faculdades ao mesmo tempo faculdade de engenharia química e fiz uma faculdade de música na faculdade de engenharia química não existe aula individual não tem porque ter aula individual então o conceito de turma se formou o conceito de atividade de aprendizagem interativa entre todos nós se formou ao ponto de que a minha turma ela conseguiu fazer uma coisa muito interessante ela teve o nós tivemos o professor homenageado os pais homenageados o servidor homenageado e o aluno homenageado porque sem o caderno de uma colega nossa nenhum de nós teria se formado então essa interação entre todos nós faz com que um aprenda com o outro então eu ligava para um colega e eu estava com um problema em uma determinada disciplina ele falou não, você está lendo o livro errado lê o outro porque ali você vai entender o que está acontecendo e realmente eu tinha um professor lá de química orgânica que parava que eu passei e falava outro idioma só entendi o bom dia e terminamos até a semana que vem quando eu comecei a ler o livro eu comecei a entender o que o cara estava falando aí parece que mudou então essas coisas você aprender às vezes mais com o seu colega com o próprio professor e isso por uma série de coisas tem todo um aporte teórico do qual eu trabalho e do que eu não vou mostrar aqui agora especificamente do que a gente pode vir a discutir ele diz respeito a que a educação a distância ou seja essa linguagem feita quando ela é bem feita a distância primeiro ela tem a estrutura com tutoria com essas coisas todas mas ela não prescinde da ideia de que você tem que ter interação entre os alunos isso mesmo no presencial é interessante mas na distância isso é essencial então existe no modelo do Moore que é inclusive antigo não é recente entre décadas de 80 você tem a interação entre o conteúdo entre o professor e entre os alunos e aí você tem todas essas linhas passando e cruzando entre si então o novo papel do professor é muitas vezes além de todos os que ele já tinha de você fazer quase como um curador de conteúdos tem uma frase do Ruben Alves muito interessante que ele fala numa entrevista em que ele diz é o papel do professor é criar espantos as coisas estão aí estão é um pouco de bravada em que sentido no sentido que sim as coisas estão aí mas alguém as colocou lá então alguém detém este conhecimento então mas as coisas estão todas as coisas boas e ruins lá cabe justamente ao professor dizer não nós vamos ver um tutorial podemos ver juntos inclusive mas vamos tentar ver esse, 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 esse e às vezes aí você pode usar várias técnicas ver só os bons comparar o bom com o ruim enfim tem diversas maneiras de fazer isso e cada uma se adequa a uma estratégia específica de ensino e uma situação específica dependendo também do tipo de personalidade de com quem a gente está lidando o docente então o papel do professor também é esse é de organizar e mostrar olha o conteúdo bom está aqui isso daqui é um conteúdo de qualidade isso daqui é um conteúdo que pode te acrescentar alguma coisa este outro conteúdo não é bom por causa disso e até a partir disso você pode começar a fazer uma exposição teórica explicar porque aquele conteúdo às vezes tem algum erro ou às vezes um erro muito simples ou às vezes um erro crasso né porque a gente está cheio de coisas na internet está cheio de erro na internet é livre cada um posta o que quiser então dentro deste conceito dessa nova posição do professor a aula de instrumento ela precisa mudar ela precisa ser repensada tanto com as novas técnicas de ensino coletivo que existem hoje e estão disponíveis como com uma ideia mesmo que seja um ensino individualizado que eu não vejo problema em relação a isso desde que esta pessoa tenha contato com seus outros colegas e possa interagir então o que eu acho que a gente pode caminhar que seria interessante nesse aspecto para a ideia de um modelo híbrido em que você tem as duas situações ocorrendo um atendimento individual com um atendimento coletivo em que nesse atendimento coletivo são só os elementos sensórios motores que são trabalhados não nós vamos tentar otimizar isso otimizar de que maneira o que a internet te faz ela tem alguns problemas de desenvolvimento sensório motor ok canal né mas em compensação ela é ótima para a interação ela é ótima para você utilizar recursos multimídia ela é ótima para você usar gamificação ela é ótima para você usar várias outras estratégias vamos aproveitar este momento e fazer isso no momento de atendimento individual talvez até presencial vamos desenvolver as questões que são otimizadas naquilo de desenvolvimento sensório motor de refinamento auditivo porque vai depender do tipo de instrumento que a pessoa vai ter disponível ou não enfim caminhamos para essa ideia do híbrido não só no sentido que usar o computador ou não usar o computador híbrido não é só isso hibridação é você conseguir tirar o melhor de cada um deles a hibridação também tem suas limitações e seus problemas mas é o lugar talvez vamos assim dizer a estratégia que permita da melhor maneira você otimizar e minimizar os problemas de cada canal tentando adequar a cada situação claro que a situação da UF é diferente da UF é diferente da UF é diferente da UFR é diferente da UFMG em relação a acesso enfim todas as variáveis que estão contidas nesse problema bom eu acho que basicamente mais um detalhe importante é que um conceito que é muito importante na educação à distância é o conceito de andragogia e o conceito de eutagogia principalmente em que eutagogia é justamente essa nova maneira da gente aprender e se relacionar com a informação e com o conhecimento de fato como diz o Ruben Alves conhecimento está aí mas a gente precisa saber acessá-lo e a eutagogia é a forma como a gente chega ao ponto em que a gente não é mais pedagogia conduzido a alguma coisa assim é da própria pessoa de você aprender a aprender ou seja tem um conteúdo enorme de informações disponíveis na internet é um clique no Google no Bing enfim qualquer buscador no YouTube tudo o que você quiser mas como a gente vai buscar e sabe nós sabemos nós mesmos a fazer essa curadoria desses conhecimentos e cabe ao professor demonstrar como fazer isso não só fazer a curadoria e apresentar mas mostrar ao aluno o que é que ele deve procurar como procurar e como qualificar aquilo que ele achou então esse conceito de eutagogia que seria vamos assim dizer pensar os três níveis a pedagogia a andragogia que diz respeito mais ao ensino de adultos porque um adulto não aprende da mesma forma com a criança então desde a década de 70 e com muita ênfase nos anos 2000 vezes discutindo essa questão de que é uma forma diferente que essa etagogia parte tanto da vontade do aprendiz de aprender alguma coisa seja um relacionamento emocional com aquele conteúdo como de que ele vai procurar o conteúdo por si próprio ele é independente um adulto não quer ser conduzido o tempo inteiro que é uma situação plena diferente de uma criança e como é que isso caminha para uma eutagogia ou seja da ideia de que ok agora eu sou independente eu consigo procurar e aprender com mim mesmo e cada vez eu vou aprendendo mais e mais e mais e mais aquelas coisas que são do meu interesse então esses conceitos essenciais eles fazem parte e a gente aprendendo a história do youtube aprendendo a história do rádio aprendendo a história de qualquer veículo de comunicação da humanidade a gente vai vendo como é que ela vai funcionar e sobretudo nesse ponto sim eu sou otimista o livro tinha muito problema de trazer só as palavras inventaram as imagens criaram os iluminadores para fazer o livro e olha a obra de arte que se criou nesses livros principalmente no período medieval olha quanta coisa interessante tem muita porcaria no youtube mas no youtube tem coisas interessantíssimas interessantíssimas e coisas de muito alta qualidade como ele criou a sua própria linguagem quanta coisa a televisão desde programas banais de auditório até coisas realmente relevantes existem você pode eventualmente separar olhar um programa e ver um programa mas é coisa boa olha o cinema como é que criou a sua própria linguagem ou seja olha como é que todas as ações todos os campos que o ser humano se propôs a desenvolver ele conseguiu elaborar e fazer então eu não tenho a menor dúvida de que a gente vai conseguir achar uma linguagem para isso e que através dessas experiências que a gente já teve e principalmente aceitando a universidade como um ponto onde se produz um conhecimento valorizado como conhecimento acadêmico né o mais próximo do método científico que a gente tem como é que aproveitando essas experiências lendo essas experiências e tentando trazer elas e aprimorando-as a gente consiga realmente melhorar bastante essa educação nesse novo panorama que já está mais próximo do que a gente imaginava né com o nível de vacinação no mundo que tem aí com as ideias das universidades voltando agora e das escolas voltando o ensino presencial mesmo parcialmente a vida não vai voltar ao normal mas essas experiências todas que nós tivemos ao longo de dois anos não vão ser jogadas no lixo com certeza elas serão aproveitadas né e aí a gente tentar aproveitar elas com o que elas têm de melhor certo eu acho que eu paro a minha minha fala já falei pra caramba então assim eu acho que eu paro por aqui e aí eu acho que é melhor a gente pensar em termos de até de discussão de debate senão a gente também temos mais 25 minutos né acho que foi de bom tamanho muito obrigado ok Ernesto eu estou olhando aqui no chat na verdade não tem nenhuma pergunta mas eu acho que as pessoas podem fazer né nesse momento tem aqui um comentário por exemplo do Daniel quando você estava falando sobre os tutoriais né que ele falando que de fato tem vídeos até de cirurgias completas comentadas de como realizar o procedimento agora tem uma pergunta assim do Albertino ele está dizendo assim ó pensando no ensino fundamental né no no ensino de música na escola né nesse contexto como trabalhar o método simultâneo no ensino remoto sabendo que na maioria das vezes as turmas são heterogêneas na verdade você estava falando comentando algo pensando no ensino de instrumentos né que não é exatamente o caso do ensino da escola no caso dele também né bom dia Albertino a questão das turmas serem heterogêneas nada é o que eu às vezes converso até em umas palestras eu falo que isso não tem nada a ver com a AD isso tem a ver com a situação que é se você voltar presencial amanhã essas turmas vão continuar sendo heterogêneas da mesma maneira né o que às vezes você tem é dificuldade de acesso né você vai criando até outros dimensões dessa heterogeneidade pela diferença de acesso dos alunos mas se você vai pensar em termos de sonora você tem que driblar isso com outras atividades ou tentar ter um acesso a essas novas plataformas que estão sendo desenvolvidas e que já estão até mais ou menos disponíveis né como essa lá da Universidade de Quilmes tem uma outra também que você consegue fazer com que você tenha um grau de latência muito menor então você consegue ter atividades simultâneas mas uma coisa que é importante notar é o seguinte dentro do ensino remoto não houve outra alternativa mas quando nós estamos falando de educação à distância e que a educação à distância se fundamenta no conceito de andragogia e de eutagogia ela não é a ferramenta mais adequada para o ensino de crianças né o ensino de criança não é o ideal não é ideal formar uma geração com interação sem jogar uma bola dentro de uma quadra de uma escola sem conviver com o coleguinha sem pegar piolho do outro isso não é legal né então nós estamos falando de uma educação acima da educação básica se você eu digo e até às vezes até me batem por isso eu não recomendo educação à distância em nenhum tipo de modalidade para crianças essa daí eu não sou a favor eu acho que isso é coisa de adolescente para adulto porque ela exige uma maturidade de aprendizagem que uma criança não tem que ela está justamente desenvolvendo ela exige aquele contato afetivo né com o professor com o coleguinha para que inclusive ela tenha uma história todos nós temos histórias do colégio que a gente se lembra afetivamente de alguma situação seja ela para bom ou para ruim mas de alguma coisa que nós vivemos de fato ali né então assim quando nós estamos falando desse tipo de ensino nós estamos falando de um ensino que vai chegar até um grupo maior de pessoas que já tem uma certa maturidade de aprendizagem e que podem tirar o máximo possível desta linguagem e não para crianças principalmente pequenas né então é uma dedicação básica né então no ensino remoto nós temos que inventar e criar e aí o que der é o que vai dar eu não a gente não tem uma forma de uma receita ou alguma coisa receita a gente nunca tem para nada mas não é o ideal então o trabalho que você conseguir fazer com eles é este o trabalho que vai dar e tentar voltar o mais rápido possível desde que as autoridades sanitárias permitam isso desde que seja seguro claro bom dia Daniel aqui e aí Daniel bom dia então eu acho que o ensino remoto de instrumentos funciona muito bem porém porém há questões que não dependem da gente como conexão da internet a própria plataforma que não permite que o som chegue no mesmo momento na Ufiba mesmo eu tenho algumas experiências porque como acontecem alguns atrasos sonoros parece que você está errando o andamento o tempo e às vezes o professor corrige e a gente percebe que a plataforma que está digamos assim trolando a conexão entre professor e aluno então às vezes o retrônomo fica atrasando ou ele fica e há uma compensação no atraso ele acelera um pouco isso é muito engraçado então eu acho que dependendo da conexão se estou falando do ideal se milagrosamente a conexão for perfeita para todos claro não existe isso ainda mais no Brasil em que a internet ainda não é perfeita ela não é boa digamos assim eu acho que funcionaria muito bem quase que de uma forma assim como no presencial se a gente tivesse uma conexão boa pudesse fazer a aula realmente em tempo real eu acho que poderia facilitar não ter sempre a possibilidade de se encontrar eu acho que presencialmente queria resolver alguns problemas de distância eu acho que seria muito legal no ensino de instrumento concordo 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 porque às vezes você tem que se deslocar você tem que se deslocar por exemplo você passa na universidade e você tem que se mudar para lá presencialmente eu acho professor que o ensino remoto claro não depende da gente na conexão da internet ele poderia ser muito bom com relação a planejamento de local você não ter que se mudar para lá ele ia resolver muitos problemas de deslocamento porque por exemplo muitos alunos não trabalham precisam de bolsa para se manter então eu acho que resolveria um problema de deslocamento de e na pandemia eu sofri com isso uma estuda na UFBA mas moro em Feira de Santana então eu fiquei pagando o aluguel por causa disso esperando que as aulas voltassem a gente não saberia que iria durar tanto tempo e com relação a custos então a aula remota poderia ser uma possibilidade mesmo no ensino presencial de integrar esses alunos que moram longe ou que não tem muitos recursos para se manter e ter que mudar para uma outra cidade enfim eu acho que seria uma excelente opção de upgrade de se manter na universidade sem muitos custos de vida não sei se é válido isso mas eu acho que tem eu acho que é totalmente válido uma das questões por exemplo o que dá para entender em relação a certa postura refratária de alguns colegas em relação a educação à distância e que é justificável é A uma questão de não compreensão do que é educação à distância B uma precarização das relações de trabalho dos professores isso eu consigo entender que é você na verdade substituir professor para um tutor mesmo que tutores por exemplo Simone já foi tutor eu já fui tutor eles têm a qualificação para ser os próprios professores só que aí você paga um salário X para aquele cara que tem aquela qualificação para ter o salário Y e o cargo Y e aí o cargo Y não fica com nada e você extingue o cargo Y esse é um dos problemas que eu até concordo que precisa ser muito debatido e que você tem que tomar muito cuidado por outro lado é exatamente esse processo de democratização e ampliação da universidade né de expansão por exemplo não dá para montar num estado como a Bahia por exemplo que é do tamanho da Alemanha não dá para você montar uma universidade um campus da universidade seja ela estadual ou federal em cada lugar mas você pode ter um aluno em cada lugar dessa maneira você pode ter um polo onde ele vai ter o acerto e aí vem toda aquela estrutura que nós falamos sobre como funcionam os cursos de educação à distância aula remota funciona? funciona e desengraçado todos os problemas de que você falou eles dizem respeito é um problema muito grande da maneira como a gente pensa a aula de instrumento a partir daí sim a gente pegar o que é de útil naquelas críticas não é tudo que é útil naquelas críticas do ensino conservatorial que de um modo geral trata-se de uma aula reativa e não de uma aula propositiva em que sentido? Ah, você me traz uma coisa e nós vamos trabalhar essa coisa que você trouxe a partir do que você vai produzir ali na hora da aula esse problema é minimizado da forma mais simples possível o aluno pode gravar um vídeo e esse vídeo não vai ter problema de conexão e ele vai enviar aquele vídeo com antecedência e aí vai se discutir as questões e aí coisas pontuais mesmo uma conexão ruim ela dá conta de fazer por exemplo uma pequena passagem do polegar que não está sendo acertada um pequeno trecho que aí realmente a qualidade do som não vai mas veja que tal qual a rádio AM transformou-se na rádio FM a internet no Brasil tem problemas mas ela já melhorou bastante do ano passado para agora não sei se vocês repararam as próprias plataformas melhoraram muito essa questão de transmissão de som ou permitindo que você faça outras configurações ou popularizando as configurações que já existiam como era o caso do Zoom mas aí eu vou pegar o caso do Skype que abriu novas possibilidades de configuração de som então assim se você tem uma aula da palavra planejada e este que é a grande questão da educação à distância mesmo que você tenha um design de curso aberto você não esteja trabalhando com um design fechado todas as ações são programadas no mínimo detalhe você tem um design aberto ou mesmo um design intermediário flexível modelo de DI flexível que a gente chama você precisa ter uma preparação da aula e uma coisa que a maior parte dos professores de instrumento não fazem é preparar uma aula a aula é reativa o aluno traz alguma coisa e você vai trabalhar a partir disso claro que você tem que trabalhar a partir do que o aluno está fazendo mas essa coisa que o aluno trouxe ali na aula ela precisa ser aproveitada de uma outra maneira lá atrás quando eu dei uma palestra para o Conselratório de Niterói uma colega de muitos anos minha que é coordenadora lá ela virou e falou com o ensino ela dá aula de velocelo com o ensino remoto a gente percebeu quanto tempo a gente perdia numa aula presencial porque o tempo e aí entra também a questão do tempo essa aula precisa ter uma hora para ter todas essas informações necessárias ou ela pode ser complementada com algum vídeo que vai trazer sobre uma questão de como resolver uma questão técnica ou um vídeo de alguma coisa interpretativa para o professor então toda a ideia de construir um material didático assíncrono junto com a ideia de uma programação que nós iremos trabalhar na próxima aula e aí faz parte de um acordo de responsabilidade do professor e do aluno é isso que precisa mudar se funciona bem no presencial no a distância não que aí você vai depender muito mais de atividades assíncronas então a carga horária do curso precisa ser repensada porque uma hora de aula precisa ser tempo demais e tempo desnecessário jogado fora quando poderia estar sendo usado em outras atividades é o que eu digo é a linguagem da educação à distância é a linguagem do veículo da ferramenta que nós temos e nessa ferramenta o tempo passa muito mais rápido né o tempo passa muito mais rápido né a gente pode pensar até num conceito de hora digital né que é uma hora completamente diferente da hora de relógio que a gente tem Francisco Vinícius levantou a mão não sei se tem alguém na frente dele bom dia Francisco não não é Vinícius mesmo vai lá Vinícius pode chamar de Francisco também então trouxe esse comentário sobre essa questão de das aulas serem índidas né quando você sentiu a sua fala de ensino o híbrido é pegar o melhor de cada um né das formas de ensino e também eu vejo uma ótima ideia até pra pós-pandemia a gente começar a pensar essas ferramentas digitais e por exemplo eu tenho alguns dois dias na semana um dia a aula é síntona no outro a aula é a síntona e no período de aula síntona a gente pode fazer atividades que as conteúdos materiais e tipo chegar numa aula que vai durar quatro horas e duas horas dela você ficar na sala de aula vendo um filme você poderia muito bem ver esse filme no fundo da sua casa e não pausar quando necessário eu poderia ir no banheiro porque assim todo mundo tá querendo banheiro mas eu vou querer na mesma hora você vai perder o momento daquele filme então pense só pra futuramente pós-pandemia que eu acho que o FEC está chegando a gente poder ter essa experiência e dizer ó gente aproximar aulas essas duas horas de aula assistam esse filme de casa então a esse conteúdo de casa porque são coisas que hoje com a tecnologia a gente tem que não tem mais sentido sabe no começo da sua fala você trouxe sobre o avanço da educação na TV no rádio eu me lembro quando criança que tinha o Telecurso 2000 eu achava tudo ali um máximo caramba você consegue dar aula pra várias pessoas pela televisão então hoje você consegue ter suas aulas um patarrão de escravo você consegue ter aula de inglês um bocadinho você consegue ter aulas de música de dicas de como tocar certo instrumento pelo YouTube onde você pode pausar ir ali para um pouco a cabeça do olho volta repete não entendeu repete de novo sabe são coisas que não vai na sala de aula é isso é isso que eu queria falar perfeito Vinícius mas é exatamente isso exatamente isso ou seja você não tem mais sentido hoje você passar um vídeo dando uma sala de aula etc se isso é uma atividade ocorre inclusive através de um ambiente virtual de aprendizagem você pode controlar se o aluno viu ou não se ele fez download se ele viu ou não exatamente não se ele fez download daquele vídeo ou se ele viu ali na própria plataforma dependendo você pode forçar que ele veja na plataforma aí tudo bem ele pode pausar aí você vai ver o tempo de exibição do vídeo você vai conseguir ver isso então assim é aquela história que nós estamos falando da questão a gente tem que planejar replanejar a aula e rever uma aula de quatro horas ainda vai continuar tendo sentido até no presencial porque o tempo digital já faz parte do nosso tempo então assim a gente vive duas realidades a realidade digital e a realidade aqui da vida real então assim na realidade da vida real você é uma hora para andar de ônibus não sei o que lá você vê que as pessoas estão com muito menos paciência para fazer uma série de coisas justamente por isso por causa dessa questão quase que instantânea eu posso estar apertando um botão agora e pedindo comida para daqui a pouco aí assim que acabar a palestra aqui eu vou lá e pego a comida isso é possível é viável hoje em dia então essas aulas de quatro horas que são tradicionais dentro das universidades ou dentro de um curso superior a gente precisa repensar elas em relação aí é preciso ter um acordo também eu vou falar não sou coordenador do curso agora mas até agora há pouco tempo era chefe de departamento que é a questão seguinte tem que só tomar cuidado para assim a aula de harmonia na segunda-feira do professor tal é a síncrona mas a aula de história da música do professor X não é a síncrona o aluno vai ter que ir toda semana da minha forma na universidade então não vai fazer diferença nenhuma para ele ou só vai piorar a vida dele então realmente é necessário ter um cronograma uma coisa organizada que aí nós voltamos para aquela questão que toca no design um desenho instrucional educação à distância ou seja usar essa ferramenta exige mesmo que haja algum espaço para improviso exige uma profunda organização e preparação das atividades e reflexão sobre elas coisa que aprendendo da licenciatura o professor de escola básica o professor de ensino fundamental está acostumado a fazer porque ele sabe que se ele não fizer isso ele vai se lascar numa aula junto com aquela criançada toda ali se ele não tiver cartas na manga e se ele não tiver uma programação ele vai sucumbir àquilo e que o professor de nível superior não se acostumou ainda a fazer então ele trabalha quer dizer tirando das matérias teóricas claro que aí não tem solução falando especificamente do instrumento a aula ainda é muito reativa ela não é propositiva ou seja não há uma programação para aquela aula há uma programação para o semestre você vai ter que tocar isso e isso tá mas nós vamos trabalhar o que na próxima aula nós vamos fazer o que na próxima aula então não exige é o que o aluno me trouxe essa mentalidade é uma mentalidade que para a EAD ela precisa mudar ela não pode continuar ela não vai funcionar ela vai fracassar dentro dessa desse sistema então o que você falou é verdade nós caminhamos para uma situação híbrida mais dois anos de pandemia como se acostumou com esse ambiente voltado de vezes 100% para o ambiente especial não vai ser pensado mas vai ser automático que a gente se perceba voltando de forma híbrida isso não foi realmente que a gente precisava da pandemia na hora presencial eu acho que vai ser bem tratativo claro tem que ser pensado isso é esse tema mas também vai ser tratativo porque ninguém imaginava que a gente estaria hoje numa plataforma numa uma 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 um aplicativo assistiu uma palestra mas hoje é super natural então tudo vai ser uma palestra inclusive por exemplo o professor eu aprendi que o carro quebrou eu posso sair de casa e propostar uma palestra mas isso claro hoje não pensa nisso mas para mim claro realmente está cortando um pouquinho mas eu consegui entender o que você falou aí o outro caso que a gente precisa ter é o seguinte cuidado também para não deixar o professor sobrecarregado ou seja ele tem que no ensino híbrido ele vai ter que voltar a dar aula presencial e organizar todas as atividades à distância aí ele vai aí é sem equipe para ajudar ele aí realmente não vai dar né mas voltando a essa essa questão você pode observar que algumas como eu falei 90% do que nós estamos utilizando hoje e aquele outro os 10% praticamente não são grandes inovações e sim aperfeiçoamento de ferramentas que já existiam já eram utilizados antes vou te dar um exemplo eu já uso o que nós estamos usando agora como o salvador da pátria vamos assim dizer o Moodle na UFIS desde 2000 eu já uso o Moodle desde 2007 né mas especificamente na UFIS eu já uso ele desde 2014 de forma sistemática para entrega de trabalhos para algumas por exemplo ver vídeo em sala de aula a gente já não vê desde então né eu posso até passar um vídeo no YouTube quando eu tenho um momento de sala de aula presencial tô falando lá antes da pandemia né em que ah eu lembrei de uma peça vou colocar aqui como exemplo aí sim mostrar no computador segundo eu tive uma aluna que vou fazer até uma piada nesse sentido mas é engraçado ela passou a maior parte do curso grávida então mas em que sentido isso só que a gravidez dela a gestação dela foram gestações de risco então eu comecei a me questionar assim como é que eu poderia e nós tivemos um aluno que teve um problema cego de saúde muito cego de saúde como é que esse aluno e ele acabava perdendo no semestre porque ele entrava em o que se chama de regime especial etc que era direito dele mas mesmo sendo direito dele a minha preocupação era o seguinte tá eu posso mandar pra ele o que eu tinha como obrigação fazer mandar pra eles as atividades no final semestre ele ia fazer aquilo mas o processo de aprendizagem dele não tá legal só que ele tá em casa de repouso mas ele pode assistir a aula então como é que a gente pode fazer essa aula através de uma forma de transmitir ela então antes da pandemia em 2019 eu estava prontinho pra começar a transmitir as aulas estava só escolhendo qual ia ser a plataforma se ia ser o YouTube se ia ser através do Zoom para esses alunos que não poderiam estar presentes ali por algum motivo legal legal que eu tô falando de lei né então assim e aí que essas aulas pudessem inclusive ficar gravadas porque muita informação que a gente falava na sala de aula durante uma aula de 4 horas porque eu tinha que dar uma aula de 4 horas porque a lei mandava fazer isso se perdia então a gente podia gravar alguns alunos gravavam sempre deixei gravar minha aula com gravador mas eram gravações que não eram padronizadas a gente podia fazer uma coisa melhor com aquilo então a gente já tava pronto pra estabelecer isso eu já ia fazer isso com as minhas turmas antes da pandemia aí veio a pandemia e acabou ficando isso automático então eu acho que é mais ou menos por aí só que aí exige um grau de organização é isso que eu tô falando eu não tô dizendo que o professor de música é desorganizado não é isso que eu tô dizendo eu tô dizendo na aula de instrumentos existe uma tradição de você não preparar uma aula porque você vai sempre na medida em que o aluno vai te trazer e aí tem que ter um acordo de responsabilidade entre o aluno e o professor o professor tem que preparar a aula e o aluno também tem que estudar senão não vai render absolutamente nada que vai ser tempo perdido também mas esse tempo de 4 horas de 3 horas de aula presencial etc eu acho que isso tem de assumir porém existe sempre que você vai fazer uma análise SWOT forças o modelo FOFA que chama tem um problema complicado aí pela frente que é a questão de legislação até que ponto a legislação vai permitir que você faça o ensino híbrido hoje nós vivemos uma legislação excepcional de caráter excepcional que permite que se faça o ensino de modo remoto só que ela tem prazo de validade a gente não sabe a data quando for o fim da pandemia alguém pode decretar o fim da pandemia a qualquer momento independente dela ter terminado ou não então assim você depende de leis do estado então isso é uma ameaça de certa forma é um limitador se você vai poder fazer ou não vai fazer mesmo que essa seja a vontade de se fazer então assim essas coisas todas são variáveis que vão conduzir a maneira como no final das contas a gente vai se portar num futuro não tão ângico antigamente se a gente tivesse tido essa palestra um ano atrás de setembro a gente não faria a menor ideia agora a gente já começa a ter uma ideia a gente já começa a ter uma ideia porque inclusive no horizonte já visível você tem bom o horizonte é visível no horizonte você tem aí a UFRJ já dizendo que vai começar as atividades híbridas agora a UFSS dizendo que vai começar no próximo semestre e assim por diante ou seja a coisa já está meio que sólida já está consolidada ali as híbridas pelo menos ou seja na ideia de atividades práticas ficarão teóricas não já está aí posta na mesa de forma bem clara coisa que setembro do ano passado não estava eu estou vendo aqui o Elvis está com a mão levantada não sei se ele quer fazer alguma pergunta bom dia sim parabéns professor eu sou aluno do mestrado da UFC do Profarte do professor Martoledo finalzinho a disciplina teve até a palestra dele aqui também e aí ele nos apresentou na sua disciplina uma diversidade de abordagens das teorias de abordagens metodológicas voltadas ao ensino instrumental fez uma espécie de histórico como o professor nos fez aqui agora trazendo essa dimensão aí do EAD e aí esse hábito conservatorial que já é bem tradicional e eu diria que tradicional também é o ensino coletivo nas últimas décadas do final do século passado e até agora então seria possível fazer uma adaptação uma aplicação dessa teoria do ensino coletivo ao EAD ao ensino remoto de instrumentos por exemplo ou teria alguma outra teoria digamos assim que já se desenha nessa nova dimensão digital por exemplo práticas colaborativas a Susan Hill por exemplo propõe um engajamento transformativo voltado ao ensino de música e teóricos eu tenho estudado bastante o Daniel Gon ao FISCAR e agora estou lhe conhecendo aqui muito feliz talvez claro colocarei nas minhas referências do meu trabalho talvez do mestrado da dissertação enfim eu queria mesmo era um direcionamento eu estou meio perdido em relação a essa questão mais metodológica e teórica mesmo conceitual de como porque essas questões técnicas elas claro são bem evidentes são mais visíveis mas essa questão mesmo teórica conceitual não me parece tão clara até o momento não na verdade ela não é dentro da área de música a gente não tem uma por exemplo você tem diversas discussões sobre questões metodológicas de ensino de música que vem aí ao longo desde a ideia de um século desde antes também se você for ampliar um pouco o conceito porém a questão de discussão sobre o que a EAD é capaz de fazer e qual é a melhor maneira ela já está aí posta principalmente através com o uso de ferramentas como essa de capacidade multimodal que é uma coisa muito importante que você consegue passar áudio de vídeo ao mesmo tempo imagem e aqui no caso da internet ainda mais coisa arquivos você consegue ter transferência rápida de uma quantidade muito grande de dados ela ainda carece como por exemplo no cinema ainda carece de uma teoria mais consolidada para análise de música de cinema e de cena de cinema de interação entre música e imagem você tem Michel Chillon você tem alguns outros depois até o próprio Victor Attenberg fala bastante sobre isso mas você não tem um corpus teórico como você tem na educação à distância na educação à distância Kinsley no UUR eu sei muita coisa da Andrea Filatro no Brasil agora por exemplo que escreve muito bem sobre isso enfim você tem uma quantidade grande de autores que discutem isso mas todos eles estão atrelados a algumas ideias centrais que começa lá com o UUR lá atrás eu acho que não tem uma discussão que seja contrária a essa que é a ideia da interatividade ou seja a ideia de uma horizontalidade maior e de uma aprendizagem que diga a respeito você interagir com o seu conteúdo você interagir com você interagir com o seu conteúdo com o seu professor e você interagir com o seu colega deixa eu mostrar aqui eu tenho algumas lâminas sobre isso vou começar a partir daqui que essa era a parte que eu acabei não mostrando aqui que tinha uma está bem que eu até não aprofundei tanto nessa questão mais teórica justamente se a pergunta aparecesse eu responderia então por exemplo quando você pensa na ideia de teoria tradicional na escola como empresa e a preparação do trabalho na sociedade industrial Bobbitt Tyler e até o Dú você vê as analogias entre o taylorismo e o conceito de escola substituição de métodos simpílicos e mestres científicos na escola planejamento e implantação do currículo prevendo atividades assim como horários e atividades claramente definidas seleção de trabalhadores pelas suas melhores aptidões e treinamento específico para a tarefa na escola valoração através de notas obtidas nas avaliações em áreas como humanas ciências, artes, etc supervisão do trabalho para estabelecer aqui do lado de casa nós estamos no taylorismo avaliação dos componentes curriculares centrada no aluno disciplinar no trabalho disciplina escolar empregar o trabalhador em apenas uma etapa de um processo mais complexo de visão cartesiana ou disciplinar do conhecimento em disciplinas em relação então as palavras-chave que a gente tem para essa teoria tradicional aceitação planejamento objetivos eficiência ajuste adaptação ensino aprendizagem metodologia organização ao você debater e criticar esse modelo significa que tudo isso não preste muito pelo contrário tem coisas aí que são absolutamente necessárias mas quando você passa deixa eu tentar baixar aqui aí você entra lá por exemplo andragogia e opagogia que são os princípios ali que vão fundamentar e aí os autores que trabalham com isso que a gente vai ver alguns aqui você vai pensar nessa maneira de você usar essa ferramenta e essa maneira impacta na maneira de fazer música eu vou te falar sobre especificamente sobre o ensino coletivo até a década de 50 pouco se discutir acerca das possíveis diferenças entre estratégias de ensino para crianças e adultos não obstante o termo andragogia tenha sido introduzido ainda no século XIX em 1833 por adição de cap a adoção de distintas concepções fundamentadas na faixa etária somente se consolida no meado do século XX em 84 Noles ressaltam que embora um contínuo a transição entre os três estágios pedagogia andragogia e etagogia independe exclusivamente da faixa etária e sim da maturidade e da autonomia individual e aí nessa figura a gente tem ali como é que isso você vê que ela está feita em degradê por ela não mostrar que existam necessariamente que existam necessariamente fronteiras muito claramente definidas entre uma coisa e outra então quanto mais para cima você está requer menos maturidade e autonomia do aprendiz requer mais controle institucional e cursos estruturados a ideia de pedagogia já na etagogia ela requer mais maturidade e autonomia do aprendiz e menos controle instrucional e menos estruturados porque ele vai aprender por si mesmo a arte como definiu na hora de 70 você vê lá atrás a arte é ciência de auxiliar adultos a aprender deixa eu ver se eu baixo aqui para as questões especificamente da que nós vamos falar aí aprendizes mediadores conteúdo e tecnologia tem como fundamento a ideia por exemplo a Blatica ela já vai falar aí de AD então tanto a etagogia como a andragogia além de reconhecer interagir e experiências cotidianas aprendiz como fontes de aprendizado tem como fundamento a ideia de aprendizagem interativa e conectivista essas interações se dão especialmente na perspectiva do emprego das TICs e seus modelos conceituais que enfatizam as interações entre atores da EAD conceitos como peer learning e mobile learning viabilizam a produção de conteúdos e de plataformas que permitem o acesso às interações em qualquer ambiente onde se dispõe a uma conexão com a internet neste contexto a internet pode promover as ferramentas necessárias para a experiência autodirecionada ou seja autagógica e Blatica arrisca que será a teoria primordial que sustentará a educação à distância corroborando a tese de contínua entre pedagogia e andragogia uma vez que a abordagem autagógica deve promover no aprendiz uma profunda reflexão sobre o seu próprio processo de aprendizagem com a maturidade essa reflexão se consolida municiando os processos que viabilizem autoaprendizagem no sentido de aprender a aprender nesse sentido por exemplo aí cai na primeira pergunta para a criança não a criança está na pedagogia a criança uma criança de 5 anos está aprendendo a aprender tá tudo bem de um ponto de vista conceitual agora vamos falar sério não dá o bebê francamente então assim tem as limitações do meio trazendo isso para o instrumento de música a gente tem algumas vantagens e algumas vantagens por exemplo o ensino em grupo ele permite uma série de coisas ele já é tradicional em alguns instrumentos como instrumentos de sopro instrumentos de corda se bem que instrumentos de cortes é bastante discutido principalmente nas frucionadas mas no piano por exemplo ele não é ele é um tabu no piano então ele pode funcionar ele pode funcionar hoje em dia a gente já tem algumas outras tecnologias então um polo o aluno não tem aquela tecnologia bom, é no polo onde ele vai ter que encontrar aquela tecnologia a ideia onde a gente pensa a educação à distância pensa no polo e que no polo vai ter os equipamentos necessários com boa conexão onde ele não vai ter problema para assistir ou para participar instrumentos que sejam capazes de se conectar e responder aquelas demandas que são dadas nas disciplinas são montadas inclusive a partir do material que você tem disponível no polo e nesse sentido o ensino em grupo ele permite que você interaja melhor com seus colegas que você consiga através de todas aquelas teorias que existem de ensino coletivo de instrumentos no caso do piano até bem discutido só que a partir de um determinado ponto de proficiência no instrumento ele precisa ser minimizado tal qual você tem esse continente de pedagogia e ontagogia não dá para a gente falar para um adulto olha nós vamos ter um método pedagógico com você e para uma criança de 3 anos vamos ter um método pedagógico abre aí o YouTube e você vai não dá então da mesma maneira você vai aumentando ou você vai diminuindo de acordo com o desenvolvimento daquele aluno então essas teorias precisam começar a se articular elas ainda não são totalmente articuladas você deu uma ótima ideia inclusive para eu escrever alguma coisa sobre isso no futuro de como articular essas ideias né Simone a gente podia até pensar nisso né de como é que a gente consegue articular essas teorias falar até com o Marco eu conheço eu não vi a palestra do Marco semana passada mas eu conheço o trabalho do Marco a gente teve junto lá no Canadá ele fez um convênio maravilhoso lá com a Universidade Laval em Quebec e a gente pensar começar a articular isso né porque está na hora até mesmo de trazer um pouco mais para a nossa área existe muita coisa falando sobre AD mas de uma maneira ainda genérica ou seja A é a D não é AD em engenharia ou em medicina medicina tem um pouco praticamente a lei não permite mas vamos pensar saúde como um todo né dentro de direito até existe tem algumas áreas que não tem muito problema né a nossa tem bastante questões interessantes a serem desafios a serem vencidos e um deles é esse a gente começar a articular essas teorias como a teoria dos métodos ativos já existia né mas ela só como é que ela onde é que ela vai começar a aparecer no final do século XIX e início do século XX mas ela já existia antes como dentro da nós vamos pensar em termos de pedagogia né de didática então primeiro elas acontecem num plano mais geral e depois é que elas vão começando a se ramificar para cada área as áreas específicas né outro dia eu estava vendo uma que eu vejo de vez em quando um webinar do pessoal falando sobre isso especificamente sobre pesquisa em artes até tocaram nessa questão de educação à distância dança etc e o pessoal de dança reclamando ah estamos muito atrasados nisso porque a gente não tem uma teoria que fale sobre isso né então assim não é muito incomum principalmente em áreas que estão tem toda uma tradição e que aí entraram dentro vamos assim dizer da academia mais recentemente dessas discussões chegaram um pouco mais tarde isso é normal e é a nossa situação obrigado muito obrigado respondi a sua pergunta sim é uma ansiedade mesmo que eu estou nesse processo de pesquisa e aí as minhas leituras e as pesquisas realmente é essa sensação mesmo é de amplitude muitas vezes na educação essas teorias mas para a música e especificamente instrumentos musicais aí é que fica complicado realmente ah então você está um passo à frente da gente você já está fazendo uma dissertação de repente na tua dissertação já começa a fazer um ponto de articulação não esqueça de mandar para a gente para a gente poder entrar nesse debate porque isso é um debate muito interessante mesmo aí uma boa oportunidade de você pensar no objetivo para a tua dissertação eu acho que vai estar surgindo bastante coisa daqui para frente porque o ano passado foi um susto esse ano as pessoas já estão mais calmas mais adaptadas e daí essa questão do hibridismo então acho que a tendência é de surgindo bastante coisa e até lá a gente vai pensando vai igual o Elvis aí vai desenvolvendo pesquisa vai amadurecendo até baseado na experiência de cada um né e acredito que essa manhã com você a gente já vai sair aqui com várias coisas pensando em várias coisas várias inquietações essas questões também que o pessoal foi trazendo e só que a gente chegou no nosso horário infelizmente mas assim o Ernesto caso até você queira disponibilizar aqui o e-mail e tal porque eu sei que você é uma pessoa bem disponível sim quer que eu faça isso aqui no chat ou pode ser pode ser pode ser sim dá pra você colocar aí no chat e e e reforçando gente que alguma dessas coisas também dessas reflexões vocês também podem ter a partir do livro que o Ernesto organizou junto com o professor Daniel Lemos da Universidade Federal do Maranhão e que eu já disponibilizei pra vocês por e-mail ontem então já tem algumas questões porque o o livro me lembra o nome do livro Ernesto experiências em AD né educação distância e experiências é exatamente isso ou seja uma troca de experiências aprendi muito com as experiências que vocês tiveram aí no GECOM foi muito eu assisti todos gravei todos recomendo todos os vídeos e deu pra aprender muita coisa ali interessante né de coisas práticas mesmo que desse de uma teoria mais conceitual idealizada pra questões situações práticas de resolução imediata ali que eu achei isso foi sensacional claro que tem essa teorização também mas eu achei sensacional né e que a gente até graças a seu convite a gente está colaborando no livro com um capítulo né falando dessas experiências mas é mas assim é muito bom Ernesto é mais uma vez assim é sempre é muito é enriquecedor né essa troca de 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 você está podendo socializar já a sua experiência né e eu acho muito bacana isso porque você por ser um professor de instrumento e ter essa experiência também com a educação à distância converte muitas coisas né porque às vezes eu vejo ainda colegas que tiveram que fazer essa essa transição para a aula as aulas remotas mas foi uma transição meia dolorosa né porque ele não fazia antes esse diálogo não não conversava né com esses diferentes contextos então é muito bacana porque você é um dos aqui no Brasil que é sempre foi à frente nesse sentido de transitar na educação à distância acreditar ainda mais naquela época que tinha aquele preconceito né porque hoje em dia muitas coisas foram por água abaixo né e a gente vê que cada um tem seu lugar e a importância justamente às vezes igual o Daniel foi apresentando aí pessoas que no interior que estão impossibilitadas de às vezes ir para um centro para poder estudar né enfim então é cada um tem o seu valor então muito obrigada pela sua colaboração o Ernesto também concedeu para a gente estar compartilhando a gravação disso no GECOM então também vai estar lá disponível e aí se alguém quiser retomar assistir de novo alguma coisa que esclarecer então vocês vão ter essa oportunidade e agora para a gente poder fechar isso com chave de ouro vamos aquela aquela clássica fotinha né o Lênor vai fazer um print aí da gente então quem se sentir à vontade de abrir a sua câmera né para a gente poder ter esse registro né desse momento e aí Lênor avisa aí para a gente poder fazer a pose pode pode peraí que o pessoal está abrindo a câmera é agora sim gente pronto ok gente muito obrigada muito obrigado a todos foi um imenso prazer mais uma vez uma grande honra né estou aí disponível se alguém quiser me mandar algum e-mail fazer alguma pergunta ou alguma coisa estou aí disponível agradeço professor Jorge professor Simone né muito obrigado vamos aí sempre juntos aí para as nossas atividades né o que precisar estou sempre disponível e assim que a gente fizer alguma coisa aqui mais interessante vou lhe chamar também né tá sentindo falta de você aqui para essas bandas tá certo gente então só lembrando que a próxima palestra vai ser com o professor Aurélio sobre o ensino de instrumentos em bandas escolares ele é no Instituto Federal de Goiás que lá em Goiás já tem isso bem consolidado as bandas escolares né inclusive tem alguns métodos abordagens já específico para isso tá Elvis não sei se nesse nesse formato só que essa próxima palestra ela vai ter uma alteração de horário ela vai ser às oito e meia tá vai ser na última sexta-feira de setembro mas assim antes um pouquinho eu vou mandar um e-mail para vocês lembrando e quem vai estar conduzindo é a outra colega que está junto nesse evento organizando que é a professora Mônica então abração para vocês e até a próxima palestra maravilha gente obrigado a gente era importante né para fortalecer essa rede assim então foi ótimo estar aqui hoje e que a gente continue com certeza um abraço bom fim de semana para todo mundo obrigada